Primeiro-ministro, a tão preocupação deputado Cira, quando a benefício CG7 Plus, mais Timor-Leste. E a sessão debate hoje e especialidade quarta-não, bancada da oposição Fretelin, questiona quando o resultado concreto Cira, não a vantagem do CG7 Plus, de Behalibur, nação Cira, de Betama e a categoria situação frágil. Deputada Verônica Fernandes, o cibancado da oposição Fretelin até tem, que atinam o governo Timor-Leste, o cibancado da oposição Fretelin, e o mundo internacional, o cibancado da oposição Fretelin, que atinam o governo, a situação de que a gente tem, a gente tem, a gente tem que se quer fazer, mas se a gente tem que se torne 2 milhões, então os membros de Cira, são que a gente tem que se torne. Depois, o mecanismo de intervenir nas Unidades, não é tão preocupante. A gente tem que dizer, mas a gente tem que se torne, a gente tem que se torne a categoria frágil, que é que isso desenvolve. Então, Timor-Leste tem uma equipe que é que é o Brasil e o indicador não vai sair. A questão da preocupação, primeiro-ministro Caírala Senana Guzmão-Hateten, a derrubar a G7 Plus permite que Timor-Leste e a liã ativa e o Fórum Internacional Sira não amerem cooperação entre a nação Sira com a realidade de NBH. A G7 Plus facilita troca experiência e a área crucial Sira nessa reconstrução pós-conflito amerem instituições Sira não promove paz e estabilidade. A fragilidade é instituições da União ou o presidente é nessa equipe de missão ou é o Parlamento ou é o governo ou é a justiça quando o SIDAC funciona como aqui tem o Paulo país frágil ou em conflito ou pós-conflito não é bem? O problema não é G7 Plus e a linha vós bó-tida niliam bó-têbes rode Rai Sertilicu como Sirona e RETAN Estatuto de Observador Permanente e as Nações Unidas rode nós colhia colhia para o Sira colhia para Rai Sertilicu Rai Sertilicu e Rai Sertilicu e Organizações Internacionais Rai Sertilicu Rai Sertilicu Nenia vós nê russu niliam nê russu paz estabilidade Né bê caric parlamento síndica da gastreitosa e também ataca lê problema de agliva ida mas G7 Plus ou em lorão e a Estatuto de Observador Permanente e as Nações Unidas nê beliculia iha debate o orçamento dotação geral estado nebe o montante tokon atos tolu san resen atliu iha programa política externa timor-leste hetan fatia tokon san resen tolu resen o montante hirakne mos suhanoing hussi deputado oposição sira atu asai orçamento milhão hidra resen hode apoia despeja ba viajan lokal FFDT linian nebe conta hirakne primeir ministro mos aceitah proposta refere adrian verdial marito da costa zi amen